Eu presencio aqui, com muito caráter, muitas crianças que eu vi nascer. Isso pra mim é satisfação. Eu estar aqui junto com vocês, mais uma vez, pra comemorarmos juntos o dia da criança. Que bom seria se o mundo vivesse um momento deste, gente. Mas o mundo está em colapso total. Que bom seria se os países por fora estivessem na fila hoje pra comemorar o dia das crianças. Mas os países aí, os comunistas, estão em guerra. Crianças morrendo. Crianças sendo atingidas por bombas. Terroristas chegando e decepando cabeça de criança. E nós estamos aqui pra contar a história do dia da criança. Calma, porque amanhã a senhora tá aqui amarelando, pode ser? É com muita felicidade que eu presencio. Pais de famílias aqui, dando apoio a esta festa. Pais de família que acreditam nos seus filhos, na educação dos seus filhos. Muitos chegaram pra mim e disseram, Josias, eu não tenho condições de participar esse ano. Porque eu estou sem condições. Mas eu falei, vá, mande o seu filho, que seu filho vai trazer uma bola, vai trazer uma boneca, seja lá um fruto. Não se intimide por isso, não. A crise vem e passa. Porque nós confiamos com Deus Todo-Poderoso. E é por isso que nós somos aqui. Gente, por favor, eu quero organização. Eu quero organização pra ter a banda Afro Renascer aqui presente. Apresentando esta festinha hoje. Eu quero que os filhos estão organizados. Gabriel, com a palavra, por favor. Temos nosso projeto aqui, o Afro Renascer. É um projeto que vai com 45 crianças, ali no bairro da Rua Nova. E como temos aqui também no Fira 9. Nosso projeto a gente quer trazer pra todos os bairros de Feira de Santana. Esse nosso projeto organizado. Se Deus quiser, nós vamos conseguir botar em todos os bairros de Feira de Santana. Ali dentro da Rua Nova já está bem grande esse projeto. Temos 45 meninos dentro da Rua Nova. E o que nós queremos também é trazer pro Fira 9 pra crescer. Que a gente trouxe pro Fira 9, só que infelizmente não achou os recursos que precisava. E acabou fechando. Então o que a gente quer é trazer esse projeto pra todos os bairros de Feira de Santana. É um projeto Afro Renascer, projeto cultural, que ensina os meninos a percussão. Que ensina o timbal, a marcação, a bacurina, todos os instrumentos. A afro, todos os instrumentos percussivos. É o qual nós estamos ensinando a todas as crianças que precisam e querem aprender. Você que quiser entrar no projeto Afro Renascer, só é chegar pra cá no final da nossa apresentação. E gostar que a gente vai estar se descrevendo pra participar desse projeto. Aí vocês ouviram a palavra do nosso amigo Gabriel, um menino que eu vi com 4 aninhos. E hoje eu vejo com o projeto Mirabolante Triste. Dá-lhe parabéns, Gabriel e sua equipe. É uma equipe de 45 jovens envolvidos na cultura. E precisamos prestigiá-los. Gabriel e sua banda, por favor. Eu quero organização, por favor. Eu quero a fila toda direita de meninos e outra de meninas. Edson, aloete, cuidado. O Everton, pega daí pra cá. Feiratv.org, presente em todos os momentos. Vou tocar aqui. Vou tocar. A notícia chegando em primeiro lugar. Feiratv.org. Vou dar uma pegada aí. Vou dar uma pegada aí. Vou dar uma pegada nesse aí. É aqui. No ritmo de... Acesse ofeiratv.org. Administrador Everton Jackson e sua equipe. Todos envolvidos, eles vão trabalhar. Pegada aí de baixo, lô. Pegada aí de baixo. E eu pego daqui depois, só porque ele vai se apresentar. O que eu sei. O que é isso? 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 O que é isso?